O carnaval acabou e eu vou te dar uma pílula de curiosidade Muito provavelmente você já viste várias pessoas que no carnaval se fantasiam de Columbina, Pierrot e Alerquim Mas com certeza você nunca paraste para se perguntar o que essas fantasias significam O Pierrot nada mais é do que um jovem introvertido, muito apaixonado pela Columbina Mas não tem coragem suficiente de falar a moça que lhe ama E passa a vida a escrever cartas de amor para ela A Columbina é uma linda menina galante que gosta de despertar o amor de Pierrot e Alerquim Já o Alerquim é o galante namorador e também gosta da Columbina Os três personagens trabalhavam numa casa, um como intendente, ela como empregada O outro também como empregada Mas depois de muito tempo Columbina resolveu fugir para viver um relacionamento amoroso com Alerquim E deixando nosso querido Pierrot triste a chorar, por isso ele está sempre com uma lágrima na cara Mas como nem tudo na vida são flores, Columbina se dá muito mal vivendo com Alerquim E depois de muita tristeza e muito sofrimento descobriu uma das cartas escritas por Pierrot E assim ela descobre esse secreto amor que Pierrot tinha por ela Ela volta, tenta e consegue recuperar o amor de Pierrot E aí os dois vivem felizes para sempre Mas em toda noite de carnaval Columbina vai dançando o carnaval Para também voltar a tentar se reencontrar com Alerquim E tentar ter mais uma noite de prazer com seu antigo amor É, a história é um bocado triste, mas essa é a verdadeira história de Pierrot, Columbina e Alerquim E essa história é muito antiga, já datada do século XII E é contada desde a Itália até hoje Nos carnavais e em teatros, filmes e muito mais Então vocês tenham uma noção, a personagem Alerquim foi inspirada, claro, no Alerquim Se gostaste deixa o teu like, me segue para mais pílulas de curiosidade